Fala aí galera do Dragão Goiano ponto com, pois é, o Atlético finalizando sua preparação para o clássico que será disputado sábado contra o Goiás quatro horas da tarde no estádio Serra Dourada. O técnico Wagner Lopes nesta quinta-feira realizou um treinamento coletivo pela manhã e ele repetiu o time que perdeu para o Anápolis no estádio Jonas Duarte. Somente uma mudança foi feita, Marlon no lugar do machucado Marcos Vinícius. Vamos ouvir um trecho da entrevista concedida pelo técnico Wagner Lopes e acompanhe com atenção o início da entrevista em que perguntamos para ele se o time já estava praticamente definido. Acompanhe o que disse o técnico Wagner Lopes neste trecho dessa entrevista. O mesmo time que perdeu para o Anápolis com a ausência, é claro, do Marcos Vinícius e a entrada do Marlon. Quer dizer, pelo menos uma mudança. Qual o seu critério para a manutenção da equipe, mesmo com um rendimento que não foi tão satisfatório nas últimas rodadas? Empate em Catalão e essa derrota diante do Anápolis, uma oscilação muito grande. Eu vou manter o time, é? Não vai não? Não é, mas você que está dizendo. Não, pelo menos foi o que você treinou. E você costuma treinar um time e colocá-lo em campo, eu estou enganado. Não, mas não acabamos o treino, ainda tem treino amanhã, né? Vamos esperar até amanhã. Então, pode acontecer mudanças na equipe? Pode, pode acontecer mudanças na equipe, sim. E essa questão de oscilação realmente existiu no seu ponto de vista? Talvez só no meu que existiu isso? Não, eu respeito muito a tua opinião e é óbvio que nós não conseguimos fazer boas apresentações. E eu cobro muito os jogadores em cima disso. Então, a gente conversa individualmente, a gente pontua onde o jogador pode melhorar, principalmente os erros de passe, erros de reação rápida, de triangulações, cruzamentos que a gente não erra, nós erramos. Então, a gente tem muita consciência dos erros cometidos. Tanto é que a gente filma o jogo, edita as imagens e mostra para todos eles onde nós erramos, o porquê que erramos, qual atitude que a gente não gostou e que a gente quer que seja mudada. E depois a gente treina isso. Mas ontem nós fizemos algumas observações, nós treinamos uma formação, hoje nós treinamos outra, por isso algumas dúvidas ainda. Ainda tenho com relação a Pedro, com relação a Ednei, eles ainda têm três períodos de treinamento. Então, é lógico que a gente está propenso a fazer, a repetir essa escalação, mas existe possibilidade de virem a campo amanhã, mostrar para mim, me convencer que tem condição de pelo menos ir para o banco. E eu já tenho outra possibilidade de alteração durante a partida, dependendo do começo. Vai depender da bola parada que a gente vai fazer amanhã, o treinamento de amanhã é um treino muito importante, que é onde eu fecho a semana. E assim, embora o grande público não esteja vendo, e vocês também não veem, porque eu treino na academia, às vezes eu vou lá, e o treino lá é mais puxado do que no campo. E, por exemplo, no trampolim, eu vi o Pedro fazendo pique no trampolim, o Ednei dando pique no trampolim, e isso o público não está vendo. Só que a gente, para evitar a carga, para evitar o peso do corpo, a gente não leva para o campo, mas está trabalhando e duro na academia. Então, a gente vai esperar até amanhã, mas a gente sabe que precisa ter um cuidado. Nós temos um departamento médico muito competente, os nossos fisioterapeutas são muito bons, estão trabalhando muito. Eu falo, isso aí é um pedido meu, machucou, é dois períodos todos os dias no departamento médico, não tem folga. E nós temos todo mundo trabalhando 24 horas para o clube, e a gente valoriza muito isso. Mas eu não posso pensar nos atletas também só para um jogo, eu tenho que pensar para o restante do campeonato, para o restante da... Temos a Copa do Brasil na semana que vem também. Então, a gente tem que pontuar tudo, ponderar tudo para tomar a decisão. Então, por isso que eu deixo para sexta-feira, para não cometer nenhum tipo de injustiça, nenhum tipo de decisão precipitada, sabe? Tá, então, se eu entendi direito, quer dizer, de repente, se o Pedro Bambu e o Odinei mesmo, que não foram a campo, mas fizeram um trabalho diferenciado na academia, poderão estar em campo no sábado. Ok. Minha pergunta é a seguinte, adversário, Goiás, sem o 10, Daniel Carvalho. Eu sei que você não gosta muito de comentar isso, mas até que ponto essa ausência mexe com o clássico, Wagner? É uma pergunta muito inteligente e muito difícil de responder, porque eu não dou conta nem de cuidar do meu time, imagina, mas é um jogador que tem as suas características, tem a sua importância, é um grande jogador, já provou isso durante a carreira dele, talentoso, isso aí a gente não discute, mas eu prefiro falar do meu time, preciso cuidar do meu time, porque a gente sabe que todo mundo tem as suas dificuldades e é claro que quanto mais jogadores de qualidade tiver dentro do clássico, melhor para o público. Nesse aspecto, com certeza, perde sim, e a gente sabe disso. Mas cada um tem a sua dificuldade, nós temos as nossas, as possíveis, a gente não sabe, ainda vai depender de amanhã, mas você dá moral para os jogadores que vão entrar, motivação eu acho que é uma coisa que vem de dentro para fora. Eu brinco com os meus atletas, eu falo que o motivo da ação está dentro do coração e da mente de cada um. Então eu não vejo o fator externo sendo preponderante para motivar o atleta ao jogo. Eu acho que o clássico por si só já é um grande motivador. Televisão, mídia, grande cobertura em massa, isso aí faz o clássico ficar um jogo especial, isso aí já está dentro do jogador, o treinador não precisa fazer nada para motivar, porque o cara já sabe que precisa correr, precisa jogar. Mas é claro que a falta de grandes nomes, que eu acho que, no caso do Daniel não poder jogar, de Pedro, talvez Ednei, Marcos, Vinícius, é claro que diminui sim, mas eu tenho certeza que quem entrar está querendo um lugar ao sol, está querendo provar que tem talento, que tem potencial. Eu até brinco, eu falo para os meus jogadores que cada jogador representa a sua própria empresa. A partir do momento que você coloca a sua empresa no mercado, que você põe ela no jogo, você está mostrando a sua empresa para o mundo todo. Então a página futebolística da vida de cada atleta, ela se transforma no jogo. As palavras do técnico Wagner Lopes aqui no dragãogoiano.com. Pois é, ele não quis confirmar a escalação do Atlético, mas o dragãogoiano.com confirma. Anote aí o time do Atlético que estará em campo sábado, depois pode me cobrar, hein? Márcio, Matheus Ribeiro, Marlon Lino e Romário, Gilson Alves, William Schuster, Jorginho, Magno Cruz, Gilcinho e Viçosa. Nenhum dos três jogadores que estão machucados ou que estão na transição estarão em campo sábado. Ednei, Pedro Bambu e também Marcos Vinícius. Lembrando que saiu a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético vai estrear fora de casa contra o Oeste em Itápolis. Na segunda rodada recebe o Brasil de Pelotas e depois sai para enfrentar o Ceará em Fortaleza. Na quarta rodada, o primeiro clássico do campeonato contra o Vila no Serra Dourado. O mando será do Vila, do Atlético? Tá tudo aí! Um abraço a quem me abraça, então falou e disse maravilha, galera!